Olá pessoal, Shai Revoltado detona a produção do programa. Deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. Shai fica revoltada após receber diversas acusações das mulheres do Grupo A. Isso porque ele diz que ele jamais faria tudo que elas falaram sobre ele. Shai disse que na verdade esse jogo já está ganho. E que é muito engraçado que a produção não faz nada para mudar isso. Shai disse que esses conflitos e essas situações já estão passando dos limites. E mesmo assim a produção fecha os olhos e finge que não está acontecendo nada. Shai disse que o que está acontecendo na Fazenda 14 já é uma tortura psicológica. E que ele viu Thomas quase tendo um treco lá na frente dele. Mesmo assim ninguém fez nada. Shai disse que lá não está virando o jogo. Que já não é mais um entretenimento. Que já passou dos limites. Shai disse também que está cansado de toda essa palhaçada. E que ele não precisa ganhar esse prêmio. Já que esse prêmio não é um dinheiro limpo. É um dinheiro sujo. Isso porque precisa fazer várias maldades dentro do reality. Para poder ser o vencedor. Ele disse que se for assim ele prefere sair do reality. Shai disse que ele sempre trabalhou. E que as outras pessoas que estão lá também trabalham. E que eles podem conseguir um dinheiro para sobreviver aqui fora. Mas que isso já passou dos limites. Que ele não está suportando a omissão da produção. De não fazer nada perante a tantas agressões que ele e seus amigos estão sofrendo. Shai disse também que não precisa mais ficar jogando no reality. Já que tudo se transformou numa grande palhaçada. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre Shai detonando a produção da Fazenda 14. Vocês acham que Shai está certo de acabar se revoltando com tudo que está acontecendo no reality? Deixe aqui nos comentários. Se gostou se inscreva no nosso canal. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E ative o sininho para receber todas as notificações.